Bom dia, gente! Acabei de acordar, por isso que eu tô com sério, cara horrorosa. E agora eu vou comer e tomar café da manhã. Gente, como vocês viram, eu tomei café da manhã e fiquei fazendo tarefa. E fiquei até mais ou menos meio de pouco fazendo isso. Não tomando café da manhã, é fazendo tarefa. Depois eu almocei e continuei fazendo as coisas até acabar. É só três e meia a minha manicure. E eu vou editar o vlog, um pouco do vlog, até a hora que estiver quase na hora de eu ir. E depois eu vou escoar o dente, colocar lente de contato e tal. E é isso aí, gente! Um beijo! Oi, gente! Bom, cheguei agora em casa. Agora são umas sete horas da noite. Bom, eu filmei lá na manicure. Depois eu fui com a minha mãe lá no salão de beleza. Pra... Depois disso, eu fui no centro à procura de tips de unha. Que é um alongamento, tipo uma unha postiça. Que eu achei muito caro. Porque faz muito tempo que eu não faço unha. E minha unha tá péssima, ó. Por isso que eu nem faço unha na manicure. Sério, porque ou quebra a unha, ou sai o esmalte. Enfim, então eu nem gasto dinheiro. Eu mesma faço. E eu comprei a unha postiça. Que... É uma bosta. Não sei se eu vou colar, gastei dinheiro à toa. Não sei se eu vou continuar com essa unha horrorosa mesmo. Ou se eu vou fazer a unha rapidinho. Porque já já a gente vai jantar na casa dos nossos amigos. A gente não, né? E eu vou jantar. Mas não vou filmar, porque eu tenho vergonha. E é isso aí, gente. Um beijo. Oi, gente. Hoje é... Vocês estão vendo aí? Nem sei que dia que é hoje. Mas... Ontem eu não gravei. Porque estava atrasadíssima. E acabei fazendo a minha unha. Eu mesma. Olha. Colinhando as vinhas. Ontem eu não cheguei tão tarde. Então eu acordei cedo hoje. Eu tive um sonho. E eu sonhei que eu acordei atrasada pra trocar o meu piercing. E não deu tempo. Enfim. Aí eu acordei 10 horas. E fui lá com meu pai. Trocar. Doeu muito, gente. Doeu muito. E até perguntei se ele lembrava de mim, gente. Porque eu dei um trabalho com esse piercing. Fiquei com queloide. E ficava a bola do piercing e a bola do queloide do lado. Da queloide. Então eu tinha que todo dia ele furava com agulha. Tô ficando grave. Ele furava com agulha e com ácido. Então é isso aí, meus amores da minha vida. Eu não faço nada agora à tarde. Eu tô de TPM. Eu comi o pacote inteiro da Fili. Sobrou um só. Eu queria comer bobo. Oi, gente. Vim finalizar o vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira. Bom, aquele dia, gente. Eu tava vendo o meu vlog editado. Eu falei que eu não parava em casa de final de semana, né? E é a lei de... Não sei que lei que é. Que quando você fala pra mostrar pra alguém alguma coisa, a coisa não acontece, né? E foi o que aconteceu. Eu acabei não saindo de casa à tarde. Eu fiz bolo. Falei que eu tô com vontade. Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. E me seguir em todas as redes sociais. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.